e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade no break eu vou mostrar algumas atualizações acho que temos a nova skin aqui da fern então a fern no modo noiva então vamos dar uma testada vocês sabem que eu gosto da fern né cara ela tá linda como assim velho fern com metralhadora sério cara oi sou só pode ser sonho cara isso é um sonho não entendi o que é essa habilidade venha venha oi 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 Temos extras no seto. Seja agora e saiba a direita. Beleza! Beleza! Ah, tá bem bacana! É velho! Até amanhã! Legal, legal! Vamos ver onde estão os outros. E conto que não vamos ver os outros. Não dá energia para encontrar o espaço que aparece aqui. Não dá dinheiro para de todos tons. Estou tentando agir? Não dá dinheiro para perguntar onde estão os outros. Semparem... Apesar de o Shotgun ser bom, ela de metralhadora também é uma das coisas boas. Ehhh, meio... Eeeeee... eu vou deixar alinhado para soltar a espécie a espécie tá meio inútil olha, olha o cenário, esse foguete é a espécie de objetivo completo, grande surpresa beleza weapon Bom, já testei, o que mais, ah, esse aqui, bem estilo, bem estilo Fanny, né? Eventos, operativos, o que é isso? Vamos ver, operativos eu já fiz, esse aqui, o que é isso? Caraca, ganhei tudo isso, ah, que legal Eu já ganhei ela Eu não tô entendendo, ah, esse aqui E... Try New Também jáCHAM, já fiz Starshine Fanny, Starshine Ah, ela tá diferente. Oh, bem com um. Um me tranca. Oh, fã. Eu já testei ela no comecinho do vídeo. O que é que eu estou fazendo? All right. Pega 3, eu não vou lá. Ah, sim. Especial Karachi, velho Quando ela fez isso Tchau, tchau. 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 Vou tentar a sorte. Vou tentar a sorte. Será que a gente consegue, gente? Não, não conseguimos. Não, não conseguimos. Não foi dessa vez. Tchau. 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 Eita. Tchau. félix temos novas personagens aqui na área ai ela eu não tinha o que eu vou te dar ah esse é o naipa oh Coloquei uma arma boa Pra ela, vou tirar essa arma verde Vou colocar o Tem uma submetrana Me tranca aqui 22, 22, 27 Agora vai ficar com isso aqui Uma arma boa Agora vamos dar uma Upada aqui Cara, eu não tenho Paciência pra ficar Analisando Tem muito manifestation Weapon Train, tá bom Parts Outro em Parts Tá ficando completo aqui Vou treinar ela Ah cara, eu tô sem prata Ah não A arma já tá no level bom Porque eu peguei de outro personagem Um mega upgrade Ah, também vou deixar no level 25 Tico 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda não sei como é que faz pra usar esse Battle Pass. Ah, já sei. É aqui? Ah, cada Battle Pass você consegue pegar esse aqui. Agora entendi. Agora entendi. É pra esse cocô. Fight, Dispatch. Ou tem alguma coisa pra ser feita? Não sei como é que faz pra ser feita. Não pode fazer uma fada disso aqui. Ah, não quero você. Cara, mesmo assim do level 80. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Objetivo completo A big surprise We need to keep moving Eyes on me, everyone Trying to steal my spotlight Nice try Already reloading Don't you dare look away What? Show's over already Show's over already We are go Stay quiet They have reinforcements Suppressive fire So And Vamos lá. Oh, basta. Ah, por um segundo, você está de brinquedo. Hmm. É showtime. Ah, por um segundo, você está de brinquedo. Ah, por um segundo. Reload. Ah, por um segundo. Ah, por um segundo, você está de brinquedo. Ah, por um segundo, você está de brinquedo. Ah, por um segundo, você está de brinquedo. Ah, por um segundo, você está de brinquedo.